Cores, texturas e até fogo. O que chama atenção nestes pratos é a decoração e o glamour. É de comer com os olhos. Hoje em dia, no mundo da gastronomia, a comida exige mais que sabor. Precisa de criatividade. A delicadeza que a culinária japonesa traz, né? E a gente preocupa-se muito com o sabor também, de usar ingredientes brasileiros, ingredientes goianos, pra agradar o paladar aí do pessoal, né? O primeiro sentido que desperta na hora de comer é a visão. Daí a importância da beleza da comida. Enche os olhos, né? Muito bom também. Muito gostoso, um sabor perfeito. Radia é dono de um restaurante e ele percebeu um aumento no movimento desde que resolveu mudar a apresentação dos pratos. O visual de prato que chama a atenção. Em Goiânia hoje nós não temos isso. Essa novidade de fazer uma arte, obra de arte na prato e com qualidade de comida, sabor dela, que chama a atenção de cliente. O preparo é delicado. Cada ingrediente é colocado no prato cuidadosamente e muito bem pensado pra atrair a clientela. Tá bem agradável. Eu acho que o ambiente é muito bonito e a música tá boa também, não muito alta, não muito baixa. Não é só a beleza da comida que chama a atenção. É importante ter um ambiente bem decorado, com música, luzes, tudo para fazer com que o cliente se sinta especial e tenha uma experiência única. Aqui, as bebidas são especiais. Drinks diferentes e coloridos pra despertar a sede e dar alegria. Hum, diferente e bom. Qual que foi a ideia desse drink aqui que pisca? A gente, como a gente tem uma casa japonesa voltada pro público mais jovem, a gente procurou ter drinks que sejam mais interativos, diferentemente do que já acontece aí na cidade. Então, como a gente tem esse conceito de sushi lounge, né, a gente procurou trazer essa diferença nos drinks. E a gente achou essa lâmpada aí bem interessante, que é um drink que pisca, né, então a galera aceitou bem e tá tendo uma boa saída. Esse drink, ele é muito bom, diferente, né, como você mesmo disse, pisca, mas o sabor dele é maravilhoso. E a galera gosta mesmo, é a hora de compartilhar o momento na internet. Tem que tirar aquela foto antes, né?